Olá, crianças! Olá, famílias! Como vai? Tudo bem com vocês? Eu espero que bem! Eu sou a professora Milena, do Seu Mudão Doce, Instituto Anjos Solidários. E estamos aqui, crianças, para mais uma vivência com vocês. E a nossa vivência de hoje será uma historinha muito interessante, sabe por quê? Ela vai ensinar um pouquinho para vocês, para vocês serem atentos e espertos, tá legal? O nome da nossa historinha será a raposa e o galo. Vamos prestar bastante atenção para ver o que a raposa aprontou com o galo, porque essa raposa, crianças, não é fácil, não. Ela sempre está aprontando por aí, pelas florestas, não é verdade? E para chamar a nossa historinha, vamos cantar uma musiquinha? Ela é assim. Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. Vamos lá! Era uma vez uma raposa que andava pela floresta para lá e para cá, para lá e para cá, sabe por quê, crianças? Porque ela estava morrendo de fome, a barriga dela roncava toda hora e ela procurava comida e não achava, então ela ia de um canto para outro, de um canto para outro e não achava. De repente, no meio do caminho, onde ela estava andando, sabe o que apareceu? Apareceu um galo. Nossa, crianças, naquela hora a raposa olhou para o galo e falou Gente, esse galo dá um belo almoço. Ele vai matar toda a minha fome. Olha o tamanho que é esse galo. Ele é muito gordo, grande. Ai, eu vou adorar comer ele. Mas eu não posso correr atrás dele já de uma vez, porque ele sabe que eu pego os galos. Eu tenho que bolar um plano. E a raposa ficou ali atrás da árvore, pensando numa ideia, enquanto o galo estava por ali. De repente, ela teve uma ideia e começou a chegar perto do galo. E o galo quis correr. Na hora que o galo ia correr, a raposa falou Ei, 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 senhor galo, não corra, não corra. Tenho uma proposta para te fazer. E o galo falou É mesmo? O que você tem para me oferecer? E a raposa falou Calma, não fique com medo de mim, senhor galo. Eu estou aqui em mensagem de paz. Eu quero te dizer que eu não vou mais te devorar. Eu quero ser sua amiga. Você não quer ser meu amigo? Aí o galo falou Não, Deus me livre. Eu sei que raposa pega um galo e come. Eu vou é fugir. E a raposa falou Não, não fuja, senhor galo. Eu sou uma raposa do bem. Eu não vou fazer nenhum mal para você. Só que era mentira, crianças, o que a raposa fez. A raposa estava enganando o galo porque ela queria capturar o galo, sim, viu? Ela ia enganar o galo. Foi quando ela falou assim Vem mais para cá, chega mais perto. Eu quero dar um abraço. Falar que quero ser sua amiga para a gente andar junto pela floresta. Eu não vou te capturar. Pode ficar tranquilo, senhor galo. E o galo falou Tem certeza? Olha lá, hein? Se eu for te dar um abraço e você me devorar, eu vou chamar outros galos para atacar a senhora. E a raposa falou Não, não faça isso. Vamos ser amigos, amigos. Vamos, venha, venha me dar um abraço. E a raposa ficou lá parada esperando o galo ia dar um abraço. Na hora que o galo estava indo pertinho para dar um abraço, sabe o que aconteceu, crianças? Estava vindo um cachorrinho, coisa mais linda, chegando lá perto deles. E a raposa viu aquele cachorro e pensou Aquele cachorro me oferece perigo. Se ele ver que eu vou devorar o galo, ele vai correr atrás de mim e vai ser uma briga muito feia. Ai, e agora o que eu faço para despistar esse cachorro? Ele não pode saber que eu quero pegar a dona galinha. E agora? Ai, esse cachorro acabou com o meu plano. E aí o galo viu o cachorro e falou Olha lá, dona raposa, quem está vindo? O senhor cachorro, vamos convidar ele para ficar aqui com a gente brincando. Vai ser muito legal. E o galo, que não é nada bobo, sabia que a raposa queria pegar ele e começou a chamar Senhor cachorro, senhor cachorro, vem até cá. Vamos brincar, venha conosco. E o cachorro estava chegando perto, chegando perto. E a raposa falou Ah, não! E agora? Ai, meu Deus, não vai dar certo o meu plano. Eu tenho que fugir deste cachorro. E aí foi quando o cachorro chegou perto E a raposa falou para o galo Ai, seu galo, sabe o que é? Eu tenho que ir embora. Eu lembrei que eu tenho um negócio para fazer lá em casa. E o galo falou Não, fica aqui. Você não vai ser lá, meu amigo. Eu vou te dar um abraço. Vamos nos abraçar. E a raposa falou Não, não tem abraço, não. Eu tenho que ir embora. Fica brincando aí com o seu cachorro, que eu vou embora. E a raposa, ó, crianças, fugiu. Deu no pé e sumiu. E só ficou lá o galo e o cachorro. E o galo sabe o que falou? Olha, senhor cachorro, muito obrigado. O senhor salvou a minha vida. E o cachorro falou Por que eu salvei sua vida, senhor galo? E o galo falou Por que aquela raposa queria me devorar? Já pensou se ela me devorasse? Ai, senhor cachorro, muito obrigado. Sou muito grata ao senhor. E o cachorro falou Não, senhor galo, não precisa agradecer, não. Eu não fiz nada demais. Eu só estou por aqui, só. E o galo falou Ai, que bom. Então vamos ficar por aqui. Fica aqui comigo Até aquela raposa nunca mais voltar. E aí, crianças, O cachorro e o galo Ficaram por ali. A raposa, ó Deu no pé, fugiu Foi embora E nunca mais voltou E o galo acabou sendo Amigo do cachorro. E aí, quem gostou dessa historinha Vai lá e dá um joinha. E o nosso vídeo de hoje Criagem já vai ficando por aqui. Mas amanhã tem muito mais E eu espero por todos vocês. Quero deixar um grande beijo Um beijo bem grande. Fiquem com Deus, crianças. Se cuidem E até o próximo vídeo. Tchau!